Ainda no Vale do Rio Doce, na cidade de Aimorés, o nível do Rio Doce também teve o volume elevado nas últimas horas e a Prefeitura, por meio da Defesa Civil, informa que está monitorando essa elevação. O alerta da cheia está no laranja, o que significa risco alto de inundação. Os moradores, principalmente os dos bairros Barra de Manhuaçu e Ribeirinhos do Distrito de Santo Antônio, que historicamente são atingidos, devem ficar em alerta. A administração informa que está à disposição para qualquer eventualidade.